Essa batalha foi realizada com o apoio de Tsunami Energetic Drink, Music Pro e do grupo de apoiadores André e Rogério. Fui doido, eu aqui no chiri mano, você nem tá chegando aqui, nem tá improvisando. Eu não vou ficar de fato, meu irmão, acho que você começou já explanando tua profissão. Não tá entendendo nada, meu mano, esse é o papo, não importa o que você fica de fato doente o papo. Tá vendo mano, olha o seu papo, a minha profissão é fazer isso, amassar MC fraco. Que é uma visão batalha a mais, cê quer bater de canto mano, calma não é eficaz. Amassar MC fraco é profissão, seu povo é ovo, não sou chamar, mas hoje cê tá sem emprego de novo. Isso não vai acontecer, mano, aqui no improvisado Mas você não é chamã, mano, vai tomar no cú Aí quer que eu escreva mais um hit pra tu? Pega a miséria, tá ligado, né? Cê tá ligado que eu vou ter que achacinar Eu preciso escrever pra mim aqui no baile Deixar que eu posso sozinho e ainda barro de freestyle Tá pegando, mano, aqui que nesse tango Deixa que eu vou te matando aqui nesse tango Falta flow, falta rima, falta até seu conteúdo Mano, eu te acrescento até uns estudos É claro que cê vai vir falar esses palcos de um quilo Eu tô gerando até emprego e lendo mais do que mil livros Tá ligado? Mais do que mil livros Tá ligado, meu parceiro, homem livro Mas, que mil livros? Mas e aí, cê tá arrancando o menor do tiro? Infelizmente morreu lá essa semana Como tua pira, mó drama Aí, eu sou verdadeiro Independente lá de cê tá na fama Eu choro pros meus parceiros Que cara está decorada A diferença, mano, é que eu chego na improvisada Eu faço freestyle, você faz fofoca Eu não me garanto com meu bloco de nota Um bloco de nota Tá ligado, cê é idiota Meu mano, você apresenta a derrota O bagulho é bando Na moral, eu tiro o tempo E pra mim ganhar, você vai ter que juntar bloco De mané, junta bloco Isso que é fofoca Você pega aqui, só dá ideia torta Mano, então come uma torta Não fala merda não Começa a respeitar quem abre o porta Quem abre o porta Tranquilou a violência Esqueceu meu mano Que abre porta também Tá ligado, cara Que eu sou de mim Contador, plaquete Sem meu mano Só faltou até um citrou Há uma diferença, mano Entre dois mundos Eu abri porta Tu abriu a porta do filme Porque só rima é piada Tá tranquilo, mano Eu vou olhar e ficar tranquilo Que eu tô amando Minha hora chega também Aí, não interessa se é piada na moral O importante é que minha rima é uma crítica social Pega a visão, mas cê não faz É vagabal Cê nem vai entender isso Olha essa cara de animal Minha hora vai chegar Cê vai tá lá pra aplaudir Eu vou fazer o que tu não fez Ajudar os irmãos a subir Tá entendendo, meu? Esse é a parada Então deixa que eu te destruo Aqui na improvisada Só que dá papo pro corpo E amado que vacilo Peraí, Cris Eu que lezei lá pra um quilo Vai com a visão Os papo com sucesso Todo jogo na cara É sem papo de regresso Tá tranquilo, esse é o PIC Levei eles pra um quilo Só porque lá tinha raxixe Tá entendendo, mano Na improvisada Enquanto os tri Eu fico aqui pedendo vinho E fumando prensado 3, 3, 3